Fala meus amigos! Olá, tudo bem com vocês? Olha aqui o Johnny novamente, estou com um novo vídeo e eu vim fazer um vídeo novos na coleção. Galera, eu sei que tem alguns perfumes aqui que eu já até gravei resenha, eu já mostrei alguns em favoritos, muitos já viram eles no meu Instagram, tá? Porque eu faço prévias do canal por lá. Então o que acontece? Mesmo que vocês já tenham visto alguns desses perfumes, como é um vídeo de coleção e eu gosto de colocar na playlist de coleção, eu quis pôr nesse vídeo para todas as vezes que vocês quiserem saber quais são os perfumes que eu tenho na minha coleção, é só assistir essa playlist, tá? Então galera, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixe aquele like para dar uma moral para o nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Então, sem mais delongas para esse vídeo não ficar muito longo, até porque... Eu já estou ficando sem bateria, tá? Então, bora começar aqui. Vou começar com os perfumes do Atelier Segoi Baruti, que eu falo muito para vocês, que é a perfumaria vegana, uma perfumaria de nicho mais exclusiva, que eu gosto pra caramba. Eu fiquei encantado nessa caixa aqui, ó, que veio a coleção Summer, Summer Vibes, Summer Collection, mais ou menos assim, ó. Então, vem esses três, vieram, né? Esses três perfumes que eu gostei pra caramba. Esse daqui é o Mediaterranin. Esse daqui é o One Life in My Day. Eu falei One Day in My Life uma vez. Esse daqui é o Giardino de Toscana, Fiori del Mondo, mais ou menos assim. Perfumes bem criativos, ótimo mesmo pro calor. Gostei muito. Parabéns aí pra Tise Segal, que é a perfumista do Atelier Segoi Baruti, porque eu curti muito essa coleção. Vale muito a pena vocês conhecerem. Além dos perfumes do Atelier Segoi Baruti, em média custam R$140, R$240, eles vendem decans, amostras de perfumes. Então, na descrição do vídeo, tá o site do Atelier Segoi Baruti pra vocês que gostam de perfumes aí com muita criatividade. Perfumes de altíssima qualidade, com essências naturais, tá? Um perfume dessa marca que já tem resenha é esse daqui. O Captain Miller. Já soltei a resenha desse perfume. Cara, não tenho muito o que falar dele, a não ser que é um dos meus favoritos. Atualmente tá sendo o meu favorito um perfume masculino, bem masculino, aromático, cítrico, que fixa muito bem. É um ótimo perfume pra usar o ano inteiro. Tinha pessoas me perguntando, ah, de onde ele parece com tal perfume, tal perfume? Ele não me parece com nenhum perfume que eu já tenha conhecido, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o Blue Star, que também é bem fresco aí pra quem gosta de perfume. Pro calor, bem no estilo do Polo Blue. Não que o aroma dele seja parecido, mas quem gosta de Polo Blue tende a gostar desse perfume. E tá aqui o Rebecca 5, o Rebecca 5, que é um perfume aí bem gostoso, floral, frutado. É uma explosão de frutas, sabe? Com um toque gostoso, sabe? Aquelas balinhas naturais de frutas. Esse perfume tem cheiro disso, ele me lembra isso. Esse perfume tem cheiro de felicidade pra mim. Ele já segue uma pegada mais feminina, mas que perfume gostoso aí, ó. Pra mulherada que gosta de um perfume que marca a presença, um perfume com cheiro de alegria, vou falar assim. Então tá aqui o Rebecca 5. Depois de ter mostrado pra vocês os perfumes da Ateliê Segal e Baruti, vou mostrar um que eu já vou gravar a resenha pra vocês, que é o Mukta, que é o contratipo do CH Man Insignia, da Carolina Herrera. Esse daqui é da Nuance. Galera, vou deixar na descrição do vídeo o site da Nuance, que vendem perfumes similares, de altíssima qualidade. Com o cupom desconto que tá aparecendo aí na tela, vocês ganham desconto nas compras desses perfumes. Eu fiz um top 10 de perfumes favoritos da Nuance, e esse entrou lá. Muito similar. É uma bombinha aí pra quem gosta de perfumes masculinos com nota de hude, tá? Então tá aqui o Mukta da Nuance, o site está na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vou agora pra seção dos nacionais. Vou mostrar um feminino pra vocês. Opa! Esse daqui que é o Imense, da Eudora. Vou gravar uma resenha pra vocês. Mulheres que gostam de perfumes com essas coisas florais, frutadas, esses perfumes adocicados, que têm uma sofisticação. O Imense, ele segue essa pegada. Se alguém já conhece esse perfume, deixe nos comentários o que vocês acham dele. Um que eu já prometi a resenha pra vocês, que é o Ilia Viver. Falto gravar a resenha desse perfume. Ó, que ele é assim. Sempre falo pra galera aqui no canal, quem quer perfumes da Natura, com preço mais em conta, com promoções, sabe quando a Natura coloca promoções relâmpago, e que essas promoções acabam em uma, duas horas, porque acaba o estoque? 60%, 70% de desconto, 50%. A Vanessa Brandão, ela caça essas promoções e manda de primeiríssima mão pra galera, então, que quer Natura. É enviado pro Brasil inteiro. Geralmente o frete é grátis, tá, gente? Então, vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp da Vanessa, pra vocês entrarem em contato, pra ela mandar de primeiríssima mão pra vocês. Tá aqui o Ilia Viver, que vai ter uma resenha. Um outro clássico aí, ó, que muita gente chorou querendo, o Tarô, da Natura. Não me lembro muito do Tarô, quando ele vinha, né, com aquela negocinha assim, uma tia minha usava, se eu não me engano. Lembro que era bem forte. E esse perfume mesmo reformulado, né, que voltou agora, ele tá uma bomba, tá, gente? Esse Tarô ainda tá forte. Não perdeu a potência, não. Ele vem agora com o borrifador, e o borrifador tem a travinha, né? Muito show. Vou gravar a resenha do Tarô pra vocês. Um lançamento aqui, o Luna Fascinante, que faltava pra minha coleção de lunas. E eu vou terminar de gravar a resenha de outros lunas pra vocês, tá, gente? Tô precisando, ó. Ele é assim, o Luna Fascinante. Muito show de bola. Nossa, minha mãe adorou o aroma desse perfume. Sério, com um toque floral gostoso, um fundo frutado. É aquele perfume com cheiro bom. Sabe aquele perfume que você cheira e gosta? Esse perfume é desse jeito. Agora, galera, vou pros importados, tá? Então, bora pros importados. Já gravei resenha aqui, ó, do Sovage Parfum, da Dior, onde eu conto tudo que eu acho dele, fixação, projeção, é bom ou não é bom, coisas do tipo. Esses perfumes importados eu adquiri com o vendedor Maicon Vigarani, tá, gente? Ele vende perfumes importados originais. O contato dele tá na descrição do vídeo. Então, vocês que querem perfumes importados com preço mais em conta do que das lojas, o Maicon vende e envia pra todo o Brasil. Frete grátis, sul, sudeste, centro-oeste, tá bom? Pode confiar, vou deixar o link do site, Mercado Livre e também da Americanas que ele vende. Então, tá aqui o Sovage Parfum, da Dior. Agora, um feminino é esse aqui, o Idôle, da Lancome. Vai ter resenha, porque se não tiver resenha, as mulheres vão me matar. Então, eu falo que perfume com cheiro da riqueza. Sabe quando passa aquelas mulheres ricas perto de você e traz aquele cheiro de perfume caro, diferenciado, sabe? Esse perfume, ele tem cheiro mais ou menos disso. Então, tá aqui o Idôle, da Lancome. Um outro que já não é novidade, o povo já viu que eu coloquei nos favoritos e vai ter resenha, é o Coach for Men, né? Esse daqui, Coach for Men. Um perfume que eu tenho gostado de usar. E é um perfume também, gente, que quando eu uso, muitas pessoas me perguntam que perfume bom que eu tô usando. Sério, tenho curtido muito ele. Então, tá aqui o Coach for Men. Um outro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, o Labelle, que seria como se fosse a Eva da perfumaria, né? Do Jean-Paul Gaultier. Ele abre desse jeito, ó. Pra mulherada aí que gosta de um frasco bonito de perfume. Ele é assim. Eu falo que tem cheiro de maçã proibida do amor. Mais ou menos assim. Quem gosta de perfumes femininos adocicados tem que conhecer o Labelle da Jean-Paul Gaultier. E por último, não menos importante, o Le Bull. Seria o Adão. E eu falo que o Le Bull, esse daqui, ó. Ele é um Le Mal novo. É como se tivessem criado um Le Mal pra nova geração. Gente, não que o cheiro dele é a cópia do Le Mal, tá? Eu só tô falando pra vocês, só uma analogia pra vocês entenderem. É como se esse perfume fosse o Le Mal pra nova geração. Entendeu? Ele tem um certo DNA do Le Mal, mas ao mesmo tempo ele não é um perfume que se parece, assim. Nossa, sentiu o cheiro dele parecido com o Le Mal. Não. Eu acho que esse perfume, se ele tivesse um pouco mais de potência, seria perfeito ele ter sido lançado como o Le Mal Essence do Parfum. Entendeu? Era isso que eu esperava mais ou menos. Então, esse perfume aqui, ele traz isso. Aquela coisa que eu imaginava o que seria o Le Mal Essence do Parfum, tá, gente? Eu achei ele bem interessante. Tente testar mais pra gravar uma resenha pra vocês. Então, galera, não tendo mais nada pra falar, tá aí os novos na coleção. Deixem nos comentários quais são os que vocês querem ver a resenha. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!